Fazemos chegar até você mais um devocional para que você tenha um tempo com a sua família para reflexão e oração. A mensagem de hoje é sobre a tarefa da mãe na família e o texto bíblico é O texto da palavra de Deus diz assim Este século é o século em que nós vemos muitas mães terceirizando a função Especial de criar os filhos E eu não as condeno. A vida moderna às vezes exige que o casal trabalhe para poder dar suporte e sustento à sua família Mas isso é algo que precisa ser sempre acompanhado e avaliado Cuidar dos filhos é uma tarefa primordial para a mãe, especialmente a mãe cristã Quando os filhos são entregues a babás e a outras para criar É preciso ter consciência que esses filhos não serão aquilo que você como mãe almeja Aquilo que você tem no coração Porque eles estarão sendo formados, educados, orientados por outras pessoas Deus nos dá um presente muito especial De que as mães possam cuidar dos filhos e possam prepará-los para a eternidade As mães que terceirizam essa responsabilidade Poderão pagar um preço muito alto no futuro E essa cobrança pode chegar de maneira muito dolorosa Quando olhar os seus filhos, já adolescentes ou adultos E depois perceberem que não são aquilo que imaginavam, o que desejavam, o que projetavam O texto que nós lemos Nos fala de Timóteo E diz que Paulo conheceu, ou trouxe consigo E ele era filho de uma mãe cristã Mas de um pai grego O que supostamente indica que o pai não era cristão Quantas mães não vivem assim? Tendo que educar os filhos, tendo que dirigir os filhos nos caminhos do Senhor Ou com um pai descrente Essa palavra de Deus está indicando que isso é possível E é possível que os frutos sejam extraordinários Por quê? Porque Timóteo se tornou um líder da igreja do primeiro século Um líder exemplar Quando Paulo escreveu a ele mesmo, Timóteo, na segunda epístola Ele vai lembrar isso no capítulo 1, verso 5 Que o que tinha na vida de Timóteo Era resultado de uma avó, de nome Lloyd E da mãe chamada Eunice Que tinham plantado a palavra de Deus no coração dele E Paulo pede que ele recorde, que ele traga à memória sempre os ensinos da mãe e da avó Quando Paulo plantou a igreja em Tessalônica e precisava de notícia daqueles irmãos Por causa da perseguição Foi Timóteo que ele indicou, que ele mandou lá para trazer notícia da igreja Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso E quando ele foi indicado ou apresentado à igreja em Filipes Paulo diz assim, Filipenses 2, de 19 a 24 Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo Para que também eu esteja de bom ânimo sabendo as vossas notícias Porque nenhum outro, falando de Timóteo Nenhum outro tem o igual sentimento Que sinceramente cuide do bem-estar Do vosso bem-estar Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus Mas sabeis que provas deu ele de si Que como filho ao pai serviu comigo a favor do evangelho A este pois, diz Paulo Espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso Confio porém no Senhor que também eu mesmo em breve irei Paulo confiava em Timóteo Um servo fiel, dedicado O que significa dizer que vale a pena a mãe investir nos seus filhos Vale a pena disciplar os seus filhos Vale a pena indicar o caminho do Senhor para os seus filhos Mesmo que seu marido não seja crente Mas dê base de sustentação para seu filho Não terceirize a sua função Se tiver que trabalhar lá fora Mas o tempo que tiver em casa Dedique-se a ganhar seu filho para Cristo E a fazê-lo discípulo de Cristo Como foi Timóteo Não tema se você não tem um marido cristão Busque o ganhado para Cristo Mas mesmo que enquanto ele não tome a decisão Não deixe seu filho sem ser discipulado para Cristo Jesus Que as mães exerçam seu papel O papel dado por Deus De tornar seus filhos servos fiéis de Cristo Jesus Deus nos abençoe E aí Tchau, tchau.